Já rufou meu tambor Tem festa na floresta É mistura de povos e flores, aromas, sabores Tem a cara do palim, tim, tim Minha estrela brilhou Clareou meu terreno É de crença, de fé e de festa De cura e reza É batuque de gente feliz É a cara do povo Unindo o antigo ao novo É do Paris, tim, é do Tupinambá É do Tupinambarana Na força da bandeira que tremula Eu canto e colar nas ruas Em quilombos, aldeias, becos e vielas Da grande floresta Da magia da grande aldeia Brasil Veste a camisa azulada Vem pra terra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa Pois, vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Vem pra festa Pois, vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Caprichoso Caprichoso É a cara do povo Unindo o antigo ao novo É do Paris, tim, é do Tupinambá É do Tupinambarana Da força da bandeira que tremula Eu canto e colar nas ruas Em quilombos, aldeias, becos e vielas Da grande floresta Da magia da grande aldeia Brasil Veste a camisa azulada Vem pra terra do boi Vem pra terra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa Do boi Vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Vem pra festa Do boi Vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Caprichoso Vem pra festa Do boi Vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Vem pra festa Do boi Vem brincar com o meu boi Sentir a energia que emana do povo Caprichoso Vem preso Fem A CIDADE NO BRASIL